Gostaria de saber por que os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Bom, vamos fazer... Vou entender a pergunta de dois contextos. Você tem uma encarnação, um conjunto de pessoas, e em uma outra encarnação, esse mesmo grupo volta a se encontrar numa nova existência. Por que esse grupo que estava encarnado aqui volta a se encontrar no futuro? Por conta dos laços que a gente cria. Os nossos laços familiares são muito importantes, porque eles têm em nós duas grandes forças, os laços de afeto e os laços de desafeto. Então, se eu tenho alguém que eu amo muito, a tendência é encontrar essa pessoa no futuro. Se eu tenho alguém que eu odeio, a tendência é encontrar essa pessoa no futuro. E o local onde mais se encontram os nossos amores e os nossos piores desamores é dentro do lar. Então, se eu tenho um ambiente doméstico com um determinado conjunto de pessoas, a tendência é que a gente volte a encontrar essas pessoas amanhã. O que se resulta disso? É que a nossa família é essa que está aí, tá? Não adianta a gente se debater. Se é verdade que isso é assim, então nós já temos mais ou menos a base de qual será a nossa família da próxima existência. Então, vamos cuidar. Porque não vai ser muito diferente disso. Vai ser mais ou menos isso que a gente tem hoje, a nossa história do amanhã. Se a gente ficar reclamando, odiando, tendo muita raiva de alguém da família, aí aumenta a chance de reencontrar. E quando eu amo muito alguém, gosto demais, aumenta a chance de encontrar. Então, se isso é verdadeiro, aproveitemos e pensemos assim, ah, então é esse pessoal que é o meu grupo espiritual, então vamos melhorar a relação com eles para que a próxima existência seja menos traumática nesse processo de convivência. Essa é uma leitura, um tipo de leitura. A outra que eu posso ler dessa pergunta, por que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, seria uma segunda maneira de interpretar. O grupo foi, fez, reencarnou, mas depois da reencarnação, eles não se distanciam, eles permanecem durante a existência vinculados entre si. Bom, se a pergunta é nesse sentido, nem sempre. Quando nós temos apenas parentela corporal e não temos parentela espiritual, na hora que os irmãos crescem, eles se distanciam. As pessoas perdem os vínculos porque elas não se sentem ligadas àqueles que não tinham vínculos espirituais com elas. Enquanto que os que têm vínculo espiritual, nós vamos ficar ligados a eles durante a existência inteira. Então, irmãos que se amam, mesmo com a desencarnação dos pais, permanecerão ligados. Irmãos que se odeiam, eles vão romper, mas o rompimento que fazem cria um distanciamento físico entre eles. Mas as mentes ficam ligadas, eles ficam se lembrando um do outro, mandando energia negativa e não estão percebendo que estão fazendo um fio de conexão de um com o outro, aumentando a chance de um encontro no futuro. Então, Aninha, quando a gente renasce, a gente tem muita chance de trazer as histórias do nosso ontem. E quando estamos encarnados, nós temos muita chance de permanecer vinculados, mesmo depois que a família fica adulta, por conta dos amores e dos desamores que a gente traz do passado para o hoje.